Você sabe responder por que a água e óleo nunca se misturam? Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai descobrir quais características fazem uma coisa se misturar na outra ou não. Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nada. E se você quiser mais, você pode fazer parte do nosso Clube de Assinaturas do Cientista Criativo e receber todo mês experiências de robótica, eletrônica e muito mais. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela agora. E tem mais, se você utilizar o cupom que está aparecendo aqui na tela agora, você ganha 10% de desconto na sua compra do seu primeiro mês. Existe uma regra de ouro na química. Para as substâncias se misturarem, elas precisam ter assim, um jeitão meio parecido. Então, eu acho que você já descobriu que a água e o óleo não se misturam, né? Porque eles têm uma coisa que é bem diferente entre eles. Eu tenho um experimento muito legal para a gente mostrar para os nossos amigos por que isso acontece. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Tchau, tchau. Que truque de mágica é esse? Como que o lado do grafite ficou sempre virado pra cima? É porque o grafite curte muito o óleo. Ele nem liga pra água. Ah, mentira. Deve ter uma explicação científica aí, hein? É claro que tem, Victor. A ciência tem explicação pra tudo nessa vida. No mundo, existem dois tipos de substâncias. As polares e as apolares. E elas não se dão muito bem, não. Não se curtem. Na verdade, elas nunca vão se misturar uma com as outras. Imagine você que as moléculas de água, que são polares, estão numa pista de dança. Elas são pequenas e dançam uma com as outras. E se divertem muito. Aí, de repente, entra uma molécula de óleo lá na parada, que é a polar. Ela é 18 vezes maior que a molécula de água. Como se um caminhão estivesse estacionado no meio da pista de dança. Tá perdido? Não sabe o que é molécula? Clique aqui no card pra entender. Só que as moléculas de água são muito unidas. Sabe igual nos desenhos, quando os super-heróis se juntam pra derrotar o inimigo? A água faz a mesma coisa. E ela empurra o óleo pra fora da pista dela. Tá, beleza. Você explicou o óleo e a água. Mas e o grafite? Então, o grafite é uma outra molécula enorme. E a polar. É isso mesmo que você tá pensando. As moléculas apolares, em geral, são muito grandes. Enquanto as polares... E como a gente viu, as duas não conseguem dançar juntas na mesma pista. Por isso, o grafite vai sempre querer ficar com as moléculas grandes, junto com o óleo. Quem diria que podia ter tanta dança numa explicação científica, hein? Eu te espero no próximo Tec em Casa. Tchau. A gente se espera... Nossa, a gente se espera... Quem diria que podia ter tanta dança, ciência... É isso.